Hum, muitas vezes a vida não nos dá o caminho mais fácil para seguir. Algumas vezes a gente tem que transformar as pedras num caminho maravilhoso até o nosso trono, nosso reinado. Conheça então 12 famosos que foram abandonados pelos pais ou adotados, que fizeram do limão uma limonada para vencer na vida. Mas antes disso, curte o vídeo, comenta, compartilha, segue o Proc Social, porque o seu vídeo está começando. Oi gente, curte o vídeo por favor, é super importante. Curtiu? Então vamos começar essa história com Paulo Henrique Ganso. Ele que é adotado, foi jogador do Fluminense, chegou à seleção brasileira, a vários times internacionais. Ele é filho do ex-jogador do Remo, Amarildo, com uma empregada doméstica. A empregada não poderia criar o Ganso e aí resolveu dá-lo para adoção. Os pais do Paulo Henrique Ganso são o Mário Lima e a Maria Creuza Lima, lá de Belém do Pará. Ele nunca se importou com essa coisa de ser adotado. Conquistou, batalhou, chegou ao degrau mais alto de um jogador brasileiro, que é a seleção brasileira, camisa 10 da seleção. E aí, história de vitória. Não posso esquecer de talvez o maior africano de todos os tempos e um dos maiores nomes de todos os tempos, Nelson Mandela. Muita gente não sabe que o ex-presidente da África do Sul, ele que lutou contra o Apartheid, ele é adotado. Isso mesmo, aos 9 anos, ele foi adotado pelo líder da tribo Tembo, lá na África do Sul, que é uma das tribos mais importantes daquele país. O fato de ser adotado não importou em nada. Ele lutou pela liberdade dos negros, se tornou presidente e se tornou, antes de tudo, um dos homens mais importantes da nossa história. Tá vendo? Muita gente pode correr atrás e pode conquistar muito, sendo adotado ou não. Também tem a história do Macaulay Culkin. Ele que foi sucesso no cinema americano, sucesso em todo o mundo, principalmente ali nos anos 1980 e 1990. E até hoje, muita gente lembra dele do filme Esqueceram de Mim, um, dois... E ele fez sucesso durante muito tempo. Aos 14 anos de idade, os pais dele se separaram e começaram a lutar pela fortuna que o ator já tinha conquistado. Ele resolveu se emancipar aos 14 anos, foi praticamente abandonado tanto pelo pai quanto pela mãe. Muitos anos depois, o pai sofreu um ataque cardíaco e o filho disse que, infelizmente, não poderia comentar, já que ele não teve os pais presentes. Essa aí é uma história delicada. Tem mais uma história chegando. Olha só, Dr. Robert Hay, o Dr. Hollywood, ficou famoso nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente ali no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, quando a RedeTV trouxe o seriado Dr. Hollywood para o Brasil. O que muita gente não sabe é que o Robert Hay é paulista. Ele morava nas ruas de São Paulo até os 12 anos de idade. Acabou sendo adotado por um casal missionário, levado para os Estados Unidos. Lá ele começou a estudar inglês, estudar de vez, fez faculdade de medicina e se tornou especialista em cirurgia plástica. Ele sonhava em ser ministro da saúde do Brasil, mas até agora não conseguiu. Esse vídeo mostra também que um jovem adotado pode ir onde ele quiser. A gente já contou a história do Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, mas pode ir muito mais longe. Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos por duas vezes, é filho de uma mãe viúva que resolveu dá-lo para a adoção. Ele foi adotado pelos próprios avós e aí estudou, batalhou, correu atrás e se tornou presidente dos Estados Unidos. Está pensando o quê? Está pensando que você que é adotado, você que conhece alguma criança adotada, ele ou ela pode ir longe? Pode sim. Bill Clinton foi um dos dois únicos ex-presidentes americanos que foram adotados. Gerard Ford também. Uma prova de que um filho adotivo pode ir longe é o John Lennon. Ele é fundador dos Beatles, sucesso nos anos 60, 70, um dos maiores grupos da história. O pai, Alfred, abandonou a mãe na infância de o John Lennon e ele acabou sendo criado por uma tia que o incentivou a pesquisar sobre cultura, sobre música, sobre teatro, sobre televisão. E ele acabou se tornando esse cara que até hoje muita gente diz que é o principal músico do último século. Ele, infelizmente, já faleceu, não está entre nós, mas a música dos Beatles e a música do John Lennon será eterna por muito tempo. Você duvida? Sim ou não? Mais um nome chegando e um grande nome, um imenso nome da nossa música popular brasileira, Milton Nascimento. Astro da MP, dispensa qualquer tipo de comentário, aquele cara que quando abre a boca só sai música boa, só sai melodia bonita. Pois é, o Milton é filho de uma empregada doméstica que entregou para adoção. Como agradecimento, o Milton Nascimento também adotou uma criança e acha que esse gesto é um dos maiores gestos de amor, de carinho, de humanidade. Você duvida? Você concorda? Também uma prova de que um filho adotivo pode ir muito longe. Milton também, como o John Lennon, com certeza vai ser eternizado em nossa música. Já o Carlinhos Maia, super famoso, humorista do Multishow, influencer nas redes sociais. Muita gente já sabe, claro, que ele é adotado. Muita gente vê a Maria Maia participando de suas lives, de seus vídeos, de seus programas na TV. Anos atrás, a família que o deu para adoção, que entregou na porta da Maria Maia, depois que o Carlinhos ficou famoso, voltou. Segundo ele próprio, acabou fazendo denúncias de que a família queria dinheiro, queria alguma coisa, queria contato. E ele disse que não, que a mãe dele é a Maria Maia, que o criou, que deu carinho, que deu educação. E aí, você concorda com o Carlinhos? Sim ou não? Outro grande nome que venceu foi o Henrique Iglesias. Bom, com esse sobrenome você pode pensar, teve uma vida fácil, mas não, não teve. Aos quatro anos, o pai do Henrique Iglesias, o Rulli Iglesias, deixou a Espanha e a sua mãe foi morar nos Estados Unidos, em Miami. Bom, mas com a agenda lotada, a Rulli Iglesias, o período da música latina, o Henrique Iglesias acabou sendo criado por uma empregada doméstica. E foi essa empregada doméstica que empancou o primeiro CD do rapaz. Ele teve uma adolescência, uma juventude, um tanto quanto conturbada com o pai. Hoje, eles se dão bem, mas o Henrique Iglesias ama os filhos e fica sempre lá pertinho. Mais um nome chegando, ela, uma grande cantora da música mundial, a Adele. Muita gente não sabe, mas a Adele foi abandonada pelo pai Mark ainda na infância. Segundo a própria Adele, o pai fumava, se envolvia com bebidas, com drogas e aí resolveu se afastar da família. Ela, quando ganhou esse número de cremes, agradeceu ao empresário, ao qual faz questão de chamá-lo de pai. Foi quem deu o amor de pai. Adele, até anos depois, tentou se reconciliar com o verdadeiro pai, o Mark, mas não deu certo. E aí, o pai ausente não impediu ela de ter a voz linda e competente que ela tem, verdade? Outro nome chegando é Angelina Jolie. Ela foi um tanto quanto abandonada pelo pai algumas vezes. Hoje, o ator famoso John Weiger, vencedor do Oscar, já contracenou com Angelina Jolie, mas nem sempre foi assim. O pai traía a mãe da Angelina e a deixou. Angelina cresceu, foi trabalhar no cinema, fez muita coisa, inclusive namorar com mulheres. E o pai não aceitava essa opção sexual da filha, chegando a chamá-la de louca. Mas hoje o tempo passou, Angelina tem filhos, como vocês sabem, de todas as crenças, de todo jeito que pode amar. E ela se dá bem com o pai. Será que os netos se dão bem com o vovô? O último nome chegando é o de Steve Jobs. Um homem que mudou o mundo com o seu iPhone, com o seu iPad, com sua Apple. Ele também foi adotado. A sua mãe não tinha condições para criá-lo e resolveu entregá-lo para adoção. O Steve Jobs cresceu com carinho, cresceu com amor, cresceu com a família que resolveu dar a ele educação. Se formou e transformou a vida de muita gente. Claro, o desejo de muitos seres humanos hoje é ter um iPhone para colocar no bolso para chamá-lo de seu. E esse instrumento foi criado por alguém que foi adotado e que recebeu muito amor e carinho. Então, se você tem seu filho, se você tem seu sobrinho, se você tem seu neto, dê a ele amor, carinho e, acima de tudo, educação. Que, com certeza, ele vai transformar, não só a vida dele, mas pode transformar a vida de muita gente. Então, segue a gente nas redes sociais, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.